Homens preparados, municiados e prontos para a guerra. A batalha desta vez é contra o mosquito transmissor do vírus da dengue. A Força-Tarefa reuniu uma equipe de quase 50 agentes que percorrerão casas, terrenos e comércios da zona norte da cidade. Segundo os coordenadores dos trabalhos, a meta é percorrer todas as residências dos bairros que serão visitados. Eles contam também com a colaboração da população. Agora todos contra a dengue, agora é guerra de verdade, literalmente uma guerra contra o mosquito transmissor da dengue. E nós pedimos também a participação da população que se engaje nesse trabalho, ajudando os órgãos públicos a realizar esse trabalho, que provavelmente nós teremos um grande êxito se a população assim participar. Agora, tem que ter uma certa facilidade para o acesso do agente dentro das residências. Nós pedimos a todos os proprietários que recebam com carinho e presteza os agentes de combate à dengue para que possa ser feito um trabalho mais minucioso na sua residência, observando todos os pontos de proliferação do mosquito Aedes aegypti. E isso a população tem nos atendido. A cada dia que passa a gente percebe um crescimento do melhor atendimento e a população tem percebido que a gente está engajado, a gente está com vontade de fazer um trabalho muito bom de enfrentamento ao Aedes aegypti na nossa cidade. Você acredita que com essa chuva que caiu nesses dois últimos dias, os agentes vão encontrar um pouco mais de trabalho? Sempre é acrescido, acrescida a proliferação do mosquito, a questão das chuvas da nossa região. Toda época de chuva traz grandes problemas e não seria diferente nessa época. Então nós pedimos aos moradores que se tornem mais vigilantes às suas residências e facilitando o acesso dos nossos agentes nas suas casas para que a gente consiga diminuir a proliferação do mosquito e evitando uma possível epidemia na nossa cidade. Como é que vai funcionar o cronograma de visitação por parte desta força-tarefa? Essa força-tarefa, na realidade, é mais uma ferramenta de prevenção à dengue oferecida aos municípios pelo Estado de Minas Gerais. Isso juntando forças Estado e município, nós queremos dar uma boa resposta no combate à dengue no município de Olotone, evitando-se a proliferação do Aedes aegypti. Isso a gente faz com grande louvor e a gente sempre conclama a população, sempre concitando essa população a estar efetivamente participando. E é mais uma vez, a gente quer abrir as portas, quer oportunizar essa participação à população e nós pedimos à população que dê a sua fatia de contribuição, que participe efetivamente.